Bem-vindos ao canal Natureza Viva! E hoje vamos conhecer um animal que é um verdadeiro ícone da vida selvagem da América do Norte, o condor californiano. Com uma envergadura de até 3 metros, essa majestosa ave de rapina é uma das maiores do mundo e um símbolo de conservação ambiental. No entanto, essa espécie esteve à beira da extinção no século XX, devido a fatores como caça predatória, envenenamento por chumbo e perda de habitat. Felizmente, graças a esforços de conservação, a população de condores californianos tem apresentado um aumento nas últimas décadas. Neste vídeo, vamos explorar a vida e os hábitos dessa impressionante ave. Além de entender a importância de sua preservação para a biodiversidade da América do Norte e do mundo. Acompanhe-nos nessa jornada pelo mundo do condor californiano. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. O condor californiano é uma espécie de ave de rapina que habita a América do Norte, com uma envergadura que pode chegar a 3 metros, é uma das maiores aves do mundo e seu porte majestoso e imponente é capaz de impressionar qualquer pessoa que tenha a sorte de avistá-lo. Infelizmente, o condor californiano esteve à beira da extinção no século XX, devido à caça predatória, envenenamento por chumbo e perda de habitat. Em 1987, apenas 27 indivíduos restavam na natureza e um programa de conservação foi estabelecido para tentar salvar a espécie da extinção total. Graças a esse programa, que incluiu medidas como a criação de áreas de proteção e a proibição de uso de chumbo na caça, o condor californiano tem apresentado um aumento populacional nas últimas décadas. Hoje, estima-se que existam cerca de 400 indivíduos vivendo na natureza. Além de sua importância para o equilíbrio do ecossistema, o condor californiano é uma espécie icônica da América do Norte. É um símbolo da luta pela conservação ambiental. E é isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!